Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Gabriel da Bonani Veículos aqui e hoje pessoal vou mostrar pra vocês esse lindo Fiat Uno modelo Atrative, motor 1.0 Flex, ano 2021. Pessoal, vou fazer a apresentação completa desse carro, pra você que tá pensando em adquirir um, pra você que quer saber mais sobre esse carro, pra ver se é um bom carro pra você, se ele vai te satisfazer aí no que você precisa. Então eu vou fazer um vídeo apresentando tudo sobre ele, espaço interno, porta-malas, consumo, tudo, tudo, todos os opcionais que ele possui. Então fica ligado no vídeo pra você ficar por dentro de tudo. Antes disso, já se inscreva no canal, compartilha com seus amigos, deixa o like, vai ajudar bastante o nosso crescimento aqui. Bora lá! Esse aqui é o modelo Atrative, motor 1.0 Flex, de 75 cavalos de potência, é um carro muito bom, motor aí todo mundo sabe, motor do Fiat Uno, da Fiat, né, é excelente, um motor aí super econômico, que anda bastante também, é até potente, um carrinho gostoso pra andar, bem confortável, vou falar um pouco mais sobre ele. E é o seguinte, vamos começar a apresentação aqui então, pra quem não sabe, esse motor é 1.0 Flex, 4 cilindros, tá? Não, é 3 cilindros, então bora lá! Galera, esse modelo Atrative então, aqui nós temos pela parte da frente o farol alto, as setas aqui, saída das setas, para-choque na cor do veículo, ele não possui farol de milha, certo? Aqui a gente tem o símbolo da Fiat, o logo da Fiat, olha aí que legal, a gradinha aqui embaixo, bem legal. Ele possui rodas de ferro, tá? Com calotas, as rodas dele é a 13, certo? Vou mostrar as medidas pra vocês aqui, é 1.7565. Então, rodas de ferro, aqui nós temos retrovisor na cor preta, ele não é na cor do veículo, tá galera? Vocês podem perceber aqui, que ele possui o retrovisor na cor preta em plástico, tá? Então não é a mesma coisa, por exemplo, aqui dessa Maroc, que tem o retrovisor na cor prata do veículo. Esse modelo Atrative é na cor preta, então se o carro for branco, o retrovisor ainda vai ser preto. Aqui, na cor preta também, do carro mesmo, certinho. Maçanetas na cor preta, em plástico, que a gente tem a tranca. Ele não possui trava elétrica, ele possui trava na chave, tá bom? Olha aí que legal. Aqui na parte de trás, ele tem a lanterna, certo? Olha aí, aqui a seta, bem legal essa lanterninha do Fiat Uno, ficou bem bacana. Ele não possui limpador traseiro e nem desembaçador traseiro, tá pessoal? Aqui o símbolo Fiat, logo dele, Uno, né? Tudo certinho. Aqui embaixo ele tem mais um detalhezinho aqui, olha que legal, bacana demais. Aqui é o tanque de combustível, pra quem não sabe, galera, o tanque de combustível dele é de 48 litros. Em breve, vou falar o consumo desse carro aqui, fica pro vídeo que é bem interessante. Vamos lá pra parte interna agora, pessoal. Entrando aqui, vou mostrar a porta dele. Aqui ele tem a porta revestida em plástico duro, olha aí, ó. Plástico duro, maçaneta também em plástico. Aqui retrovisor manual, não é elétrico. E aqui, pessoal, a gente tem revestido em tecido, tá? O Fiat Mobi, por exemplo, ele já vem aqui todo em plástico, é tudo junto plástico. Esse aqui já tem um tecido que já ajuda um pouco mais. Aí aqui ele tem vidros elétricos nas duas portas da frente, compartimento pra guardar algumas coisas, guardar o copo aqui, garrafim, etc. E aqui os bancos dele, tá, galera? O banco dele é revestido em tecido, ele tem essa textura bem bonita, ficou bem legal, viu? Na minha opinião, ficou bem bonito essa textura. O painel dele é todo revestido em plástico duro, tá vendo essa parte aqui? Ele possui airbag no motorista e airbag no passageiro, então totaliza aí dois airbags no veículo. Aqui, pessoal, nós temos saída do ar-condicionado. Olha que legal aqui, mais duas saídas do ar-condicionado. E é o seguinte, galera, esse aqui ele possui o rack, não é original de fábrica, tá? Esse carro, na hora que ele sai de fábrica, ele não vem com rádio, tá? Você pode pedir na concessionária pra colocar algum tipo de rádio nele, ou então depois que você sai, você compra um aí paralelo pra você colocar. Se você quiser colocar uma multimídia também, tem aqui, tá vendo? Compartimento aqui, aqui é o pisca-alerta do carro, central do ar-condicionado, ele tem o ar frio, ar quente, a circulagem aqui, a velocidade, a circulagem do local que você quer. Uma tomadinha, porta-copos aqui, câmbio manual de cinco velocidades, tá? Muito bom esse câmbio, o carro aqui tem um desempenho muito legal na estrada. Então ele tem, galera, direção hidráulica, certo? Não é direção elétrica, ar-condicionado e vidros elétricos. Galera, de conforto esse carro aqui, na minha opinião, é um carro gostoso pra andar assim, ele satisfaz bastante. Por exemplo, eu tenho 1,87m, olha aqui o jeito que eu fico no carro, tá bem interessante, não é ruim. Esses dias eu vendi um carro, desse aqui, um 2020, na cor branca, vou deixar o link na descrição aqui, aonde eu falo um pouco mais dele, a hora que eu tô indo entregar o carro na outra cidade pro cliente. Eu fui dirigindo e eu dei minha opinião sobre esse carro, tá bom? Então eu vou deixar o link na descrição e vocês conferem lá. Então, pessoal, é o seguinte, aqui na parte da frente ele é bem espaçoso até, eu tenho 1,87m, tô bem satisfeito. O passageiro também vai ficar super satisfeito aqui, não é apertado. Há um pouquinho aí que é ruim no caso dele, é o espaço interno atrás que eu vou mostrar pra vocês já já. Porém, comparando aí com o Fiat Mobi, esse aqui é bem melhor, tá? Pra quem procura aí espaço um pouco mais de espaço interno, o Fiat Uno é bem melhor que o Mobi, então seria mais interessante. Vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Aqui, pessoal, ele possui o quebra-sol, não vem com o espelho, tá? Olha aí, esse lado só que vem com o espelho. Esse aqui geralmente não vem, alguns vêm e vêm com aquele fechamento aqui por questão de segurança. Esse aqui já não vem mesmo por questão de segurança também, porque passageiros, o motorista, ninguém gosta que utiliza o espelho pra não perder a atenção, né? Aqui é o painel dele, certo? Aqui nós temos o contagiros, né? Do veículo, velocímetro, velocidade, até 200 km por hora. Aqui a quilometragem que ele tá, 47 mil quilômetros. E ele possui um computador de bordo, tá? Tem um relógio, você aperta desse lado aqui e você consegue controlar algumas funções ali do computador de bordo. Aparece aí a quilometragem com litro que ele está fazendo, aparece aí a média que ele andou, 45 quilômetros por hora, horário, horas do motor na última trip e o quanto que ele vai rodar com combustível ainda, tá vendo? Então é um computadorzinho de bordo básico, mas também informa algumas coisas, tá? Galera, vamos lá pra parte de trás então do veículo, vou mostrar pra vocês o espaço interno dele. Aqui nas portas de trás, pessoal, é revestido totalmente em plástico duro, tá? Não tem nem aquela parte em tecido. Aqui a gente tem os vidros de manivela, então ele só tem vidros elétricos na parte da frente, os vidros da frente. Aqui não tem. Aqui saídas do rádio, do radiozinho. Os bancos em tecido também, com a mesma textura, ó, bem legal. Ele possui cinto 3 pontos pra todos os ocupantes e também encosto pra todos os ocupantes, beleza? Tem também aqui, ó, Isofix, que é o sistema de cadeirinha da criança. E olha aqui, galera, o carro, ele tá todo pra trás. Eu tenho 1,87m e olha como é que eu fico aqui atrás. Eu realmente fico apertado. Então, galera, no caso aqui, o motorista teria que colocar o banco mais pra frente, senão eu não ia conseguir ficar aqui. Olha aqui como é que fica o meu espaço interno aqui. Muito ruim, né? Aqui do lado, olha, por exemplo, tem um espaço pouco maior que o Fiat Mobi, mas também é pequeno, entendeu? Então, no caso, o que acontece? O motorista ia ter que colocar o banco mais pra frente pra eu ficar um pouco mais confortável. Agora, se você tem 3 crianças, certo? 2 crianças aí, até que ficaria legalzinho pra você ter esse carro, entendeu? Então, pessoal, se você possui aí 2 crianças e tal, crianças pequenas ainda, não é, adolescentes, até que é interessante, não é um espaço interno muito ruim. Mas, na verdade, ele deixa a desejar um pouquinho, sim, no espaço interno, tá bom? Agora, galera, vou mostrar pra vocês, então, o porta-malas dele, o espaço do porta-malas, é um porta-malas de 280 litros. Ele é muito maior do que o do Fiat Mobi, do Fiat Mobi dá 215 litros. Então, é o seguinte, galera, o Fiat Uno é um pouco maior que o Fiat Mobi, por isso que tem um pouco mais aí, digamos, de procura, né? O pessoal procura um pouco mais espaço interno, quem procura um pouco mais de espaço, opta sempre pelo Fiat Uno. Olha aí que bacana ele por dentro aqui. Então, é um porta-malas grandinho, cabe algumas malas, sim, olha aí, interessante. O Fiat Mobi aí, em questão do porta-malas, deixa muito a desejar, né? Mas, então, galera, agora vamos lá pro que interessa, o consumo desse carro pra você que tá procurando ele pra fazer uma economia aí no dia a dia, galera. Esse carro aqui na cidade, ele chega a fazer a mais ou menos aí 8, 8,5 km com litro de álcool e 11,6 até uns 12 com litro de gasolina, tá? É bem econômico esse carro aqui na cidade. Lembrando também que varia muito do local que você dirige, se você dirige bastante com o pé pesado, né? Digamos assim, e agora, galera, na estrada esse carro ele chega a fazer 9,5 até uns 10, 10,5 km com litro de álcool, certo? E de gasolina ele chega a fazer na estrada mais ou menos 13,4 até uns 14 km com litro, tá? De gasolina. Então, galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal pra ajudar o nosso crescimento aqui, beleza? Valeu e até a próxima! Valeu e até a próxima!